Música Foi a maior apreensão de droga realizada neste ano em Conceição do Araguaia. Os mais de 21 quilos de maconha foram encontrados dentro de uma mala nesse ônibus da empresa Montes Belos durante o trabalho de fiscalização de agentes da Secretaria da Fazenda, a CEFA, policiais rodoviários estaduais e policiais militares na barreira fiscal localizada na divisa do Pará com o Tocantins. A operação lá na nossa fronteira, Pará-Tocantins, ela se dá junto à CEFA, a Polícia Rodoviária do Estado e os componentes, os nossos militares aqui do 22º Batalhão. E hoje, por volta mais ou menos da hora do almoço, meio-dia, dentro da nossa rotina ali, foi encontrada essa mala aqui com 21 quilos e 850 gramas de droga. Então, todos estão de parabéns, o nosso efetivo, a nossa guarnição do 22º Batalhão, a da Polícia Rodoviária do Estado e, por que não, também incluir os componentes ali da CEFA. A mala cheia de droga embarcou na rodoviária central de Goiânia e percorreu mais de mil quilômetros até Conceição do Araguaia. A polícia não deu muitos detalhes sobre o homem que estava conduzindo a droga. Sabe-se apenas que ele reside no bairro Canudinho, em Conceição do Araguaia, e ainda não tinha passagem pela polícia. No mundo do crime, quem faz esse tipo de serviço é conhecido como mula, assim como explica o comandante. Ela está falando muito pouco, até porque dentro ali desse nosso universo, nós consideramos ele como mula. Então, o que é ou mula ou a mula? É aquela pessoa que está apenas transportando consigo a droga. Então, assim, naquele momento que foi identificada a mala com o que continha dentro, ele já se acusou e já se apresentou. O ônibus saiu da barreira fiscal e foi levado para o quartel da Polícia Militar, onde os outros passageiros precisaram esperar por mais de uma hora até que a Polícia Militar concluísse todo o trabalho de praxe. Em seguida, a mala foi conduzida para a delegacia de polícia, onde o acusado também está e ficará à disposição da Justiça. A droga, esse material apreendido, o acusado, e agora vai ser dado início aos trâmites administrativos que é com o delegado de Polícia Civil. Ainda segundo a polícia, a maconha seria vendida em Conceição do Araguaia. E que fique registrado para a sociedade paraense e conceicionense, que cada vez mais confia no trabalho da Polícia Militar. Isso daqui é mais uma demonstração, uma prova da nossa preocupação em salvaguardar o cidadão, ou seja, afastá-lo de todo e qualquer mal. Então, quase que 22 quilos de droga. Quantas famílias, quantas pessoas não seriam destruídas nesse tipo de situação? A Polícia Militar do Estado do Pará trabalhando em prol de salvaguardar a qualquer custo o cidadão. A Polícia Militar do Estado 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 Tchau.